Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Car Mechanic Simulator no canal, mano, então já para tudo que você está fazendo. E se inscreva no canal, mano, mete aquele dedão no like e ativa o sininho, mano, ativa o sininho, mano. O que que tu tá esperando, mano? Coloca todas as ocasiões lá que é muito importante pra nós, beleza? O negócio é o seguinte, eu estava aqui em live, eu estou aqui em live agora nesse exato momento na StreamCraft, beleza? E se você não conhece a gente aqui na StreamCraft, mano, peça você que vá lá pra StreamCraft, que a gente vai fazer live agora todo dia, que o bagulete é doido, beleza? Vem pra cá pra nós, que o bagulete é doido. O negócio é o seguinte, hoje a gente estava procurando vários carros aqui e a gente ficou cerca de meia hora procurando carro, mano, e não achava carro de jeito nenhum. Não sabia o que que dava pra fazer. Aí, mano, eu lembrei que um dos carros que eu ainda não montei é o Mazda Furaya. Ele tá aqui, já tem um tempão que ele tá na minha garagem e eu não cheguei a mexer com ele. Então a gente vai pegar ele aqui, vamos colocar ele na garagem, beleza? E, mano, olha pra você ver, é uma beldade muito da linda. Ele é muito lindo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Só que ele tá todo estragado, velho. Tá todo... Eu bocejei na hora, foi mal, beleza? Beleza! É, e como eu tava falando pra vocês, eu não sei o que que eu tava falando, era uma beldade muito linda que eu ainda não tinha feito, né? Então, mano, hoje a gente vai dar uma reformada nela. Espero muito que vocês gostem. Ela tá com cara de ser uma bicha que pega muita velocidade, né, mano? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos dar uma olhada aqui. Quantos km ela faz? Ó, 396 cavalos. Não, ela não é aquele negócio tudo, tá ligado? Eu bocejando de novo. Eu não posso... Eu não aguento suco de maracujá, não, velho. Eu tava mó alertaça aqui, mano. Eu tomei um suco de maracujá, mas deu em mim uma tonteira, velho. Eu não tinha vontade de deitar na cama. Tá ligado? Se eu ganhar mais um copo desse aqui, eu garanto pra vocês que não fica 8 horas de live, não, viu? Ó, mano, o negócio é o seguinte. A galera do vídeo aí, hoje a gente tá fazendo um evento de 8 horas de live num sabadão muito top. Se você não conhece, mano, o canal da StreamCraft, vem pra cá, tá ligado? Que a gente faz uma zoeira insana. Eu troco a ideia com os meninos aqui, daquele modelo, tá ligado? Vamos lá. Mas da Furaia, vamos começar lá a desmontação de Otimi, né? Vamos ver como é que ela está se saindo. Se dá pra fazer alguma coisa legal com ela. O bicho já tava todo arregaçado, velho. Vamos lá. Vamos começar a desmontar essa suspensão aqui, beleza, galera? É nóis. O bicho já tá tudo arregaçado, velho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E colocar um V10. Oh, é boa ideia, né? Um V10 dojão. Deixa eu ver se tem swap dele aqui. Não tem swap, olha que desgrama. Oh, meu Deus do céu. Tava bem pensando que tinha um swap aqui, tá ligado? Vamos tirar esse motor daqui logo de uma vez. Porque esse aqui não é o motor que a gente tá pretendendo fazer nele. Vamos tirar esse motor daqui. Beleza. Já tiramos o motor, já parra tudo bonitinho. Ele tá meio sujo lá dentro. Vamos dar uma limpada ali dentro também. Que aqui, filho, é lava jato também. Você tá achando que é o quê? Oh, meu Deus do céu. Aqui é tudo lava jato também, filho. É lava jato, é mecânica. É tudo. Olha os produtos tudo de limpeza aí, ó. Tem dois borrifadores, tem uns paninhos. Nunca parei pra analisar isso aqui, velho. Tem até papel higiênico aqui. Olha a viagem, mano. Ixi, que onda essa, meu irmão. Nunca tinha visto isso aqui, não. Tem um aspirador de pó, uma bacia com água, uma buchinha. Eu nunca tinha borrifador diferenciado aqui, bonitão. Um spray mata-formiga, mata-inseto, tá ligado? Nunca parei pra regular essa fita aqui, não, mano. Ó, tem um kit de limpeza inteiro aqui, velho. Que doideira. Tem a pasta de silicone, tá ligado? É, é cabuloso o negócio aqui, velho. E os produtos é meu e eu gasto 100 reais pra colocar, tá ligado? É isso aí. O negócio é diferenciado. Beleza. Vamos tirar esse vidro daqui também. Beleza. Tiramos o vidro. Ele tá sem porta, viu, galera? É porque a porta dele vem aqui em cima. Eu não sei por quê. E cabe duas pessoas ali dentro. Bem apertado, mas cabe. Eu, no meu caso, como eu sou um cara mais forte, tá ligado? Mas pá, né? Mentira. Como eu sou um cara mais forte, eu acho que não cabe duas pessoas aqui não. Vai caber só uma só, tá ligado? É, a galera tá pedindo pra eu colocar o motor do batimóvel. Já avisei que vai dar merda isso. Sério? O motor do batimóvel? Beleza. Então, mano, a galera tá pedindo pra eu colocar o motor do batimóvel. Então, vamos pegar o batimóvel aqui e vamos fazer uma cirurgia nele aqui, tá ligado? Cadê? Batmobile. Mobile. Mobile. Batmobile. Acertou. É. Esse aqui é o celular do Batman, tá ligado? Batman Mobile. Ó. Vocês lembram desse bichão aqui? Que andava 495 mil quilômetros por hora? É, ó. Esse aqui mesmo. Vamos colocar ele aqui, ó. Ó. Esse aqui, eu não sei nem como é que eu vou tirar o motor dele daqui. Uai! Roubaram meu motor. Cadê o motor dele? Véi, eu coloquei ele aonde? Não tô lembrado não. Meu Deus do céu, roubaram meu motor, Berg? E agora? Não sei. Eu já tirei o motor desse carro já. Não lembro de ter tirado o motor desse carro aqui não. Roubaram meu motor, uai. Uai, viado. Aí não, pô. Wtf, véi. Ele era o quê? Ele era V8. Será que eu coloquei ele aonde? Eu coloquei ele no caminhão, foi não? Deixa eu pegar o caminhão aqui. Uai, mano. Eu já fiz cirurgia nele já, mano. Olha o caminhãozão. Deixa eu ver. Uai! Sumiu! Tem motor no meu caminhão também, não? Uai, cadê meus motores, véi? Meu Deus do céu, Berg. Pera aí. Uai. Aí não, uai. Roubaram... Roubaram... Quem roubou foi o Robin. Certeza, JP. Uai, mano. Eu não sei onde é que foi parar essa merda desse motor, não. Uai. Será que eu coloquei na Ford? Acho que eu coloquei foi na Ford. Deixa eu ver. Caramba, mano. Roubaram meu motor, mano. Uai. Deixa eu ver se tem motor esse aqui também. Ah, esse aqui tem motor. Uai, mano. Cadê o motor daqueles dois lá? Não sei. Que esquisito, hein, irmão. Que viagem. Vamos tirar o motor do farm truck aqui, tá ligado? Cabulosão. Pra quem não lembra, mano, eu fiz o farm truck num vídeo e no outro terminei ele e perdi, tá? Perdi o vídeo terminando ele. Mas aí, ó, a galera que tá vendo, o bichão tá andando um pouquinho. Não tá andando muito, não. Tá? Ele não tá conseguindo nem andar praticamente direito. Vamos tirar esse motor daqui? Bettina roubou pra ter mais um milhão. Certeza que a Bettina que roubou, mano. Acertou. Foi a Bettina, velho. Agora eu entendi a ideia do balacobaco. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Foi a Bettina que roubou isso aqui, isso. Bettina que foi faturando uns milhão roubando o motor dos outros. Tô ligado. Tá valendo, mano. Tô ligado. Vamos aqui. Eu... Aqui, ó. Meu nome é Microsoft. Sou mecânico no Carmecânico. Tenho mais de 8 milhões e 800 mil. Tá? Hum. Chupa essa manga. Tenho 27 anos. Eu acho que eu ganhei dela. Não ganhei, não? Hã? Eu acho que eu ganhei dela, hein? Eu tenho 8 milhões e 800 mil no Carmecânico, irmão. Respeita o pai que eu sou violento, tá? Hum. Ai, ai, fi. Você é doido? Vamos lá. Vamos. Vamos tirar esse motor daqui. Vem da lameira. Darira, quanta lameira. Quanta lameira. Uai. Ah, tem que drenar o óleo do balaco. Baca aqui, mano. Ó. Vamos aqui. Vamos. Vamos descer a parada aqui, mano. Pera aí. Hum. Beleza. Vamos descer devagarzinho. É nóis. Beleza. Já desceu. É vazou. Já deu sono. Vamos descer aqui e tirar aqui. Beleza. Top. Manos. Então, esse aqui foi o primeiro vídeo. Já tiremos o motor daqui. E vamos colocar o motor aqui. Vamos lançar nele um V8 sobrealimentado. Bagunçado. Futricado. Espero muito que vocês gostem. Próximo episódio a gente coloca o motor, monta a suspensão e vamos ver o que vai dar. Beleza? Tamo junto. Vou ficar aguardando vocês no próximo episódio. Já não se esquece. Deixe seu like. Se inscreve no canal. O Bagulete é muito doido. Vem conversar com nós. Vem conversar aqui na StreamCraft. Vem conversar um fiado. Trocar uma ideia. Beleza? Tamo junto. Posso aguardar você aqui na StreamCraft? Pode? Pode. Então vem. Vem pra cá. Show de bola. Manos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Falou!